Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. E começamos o programa com uma boa notícia, né? E aí acho que a gente tem que ressaltar o que tocamos tanto ontem aqui no programa sobre essa desumanização dos adversários políticos e aqui estaríamos festejando a melhora de qualquer político, independentemente aí de seu espectro ideológico dentro do campo político. Então começamos com uma boa notícia que o presidente pode receber alta, que ele se sente melhor. Agora, esse quadro todo, Vitor, eu acho que é muito pertinente o que o Fiuza disse em relação às investigações do que realmente aconteceu com o presidente Bolsonaro na época, candidato à presidência da República e que até agora as respostas não são claras. E aí fica a dúvida. O que está impedindo essa investigação de continuar, de seguir aí num rumo que traga respostas pertinentes? A polícia é federal ou existe algum político envolvido? Não foi explicado, por exemplo, até hoje, aquele falso álibi do nome do Adélio estar aí na entrada da Câmara dos Deputados. Nós não estamos falando aí de uma instituição, entrou no instituto, não sei o quê, no interior de algum estado. Nós estamos falando de uma das nossas casas legislativas. O nome dele estava marcado ali como uma pessoa que teria tido acesso à Câmara dos Deputados e isso ainda não foi esclarecido. Por que o sigilo todo? Um lobo solitário? Se fosse realmente um lobo solitário? E aqui a gente faz os questionamentos. Se fosse realmente um lobo solitário, será que estaria existindo tanto sigilo em volta dessas investigações ou em volta do nome dele, dos advogados que estão pagando aí a defesa dele? Como o próprio senador Flávio Bolsonaro trouxe aqui para a gente ontem. Como assim, de repente, o avião particular já estava preparado para a defesa ali do Adélio logo após o atentado, a tentativa de assassinato do presidente. Então, nós seguimos aí desejando melhoras ao presidente Bolsonaro, mas também desejamos que investigações elas comecem a se aprofundar e se foram aprofundadas, que as respostas comecem a aparecer aí para a população brasileira.